O que é o processo administrativo tributário? Também algumas ponderações para que possamos todos sopesar sobre elas, não sair aqui com nenhuma solução. Isso é muito difícil em matéria jurídica. A gente levanta alguns dados, provoca e depois tem que ir tecendo todo este mecanismo para chegar a algumas conclusões. Dentro de cada caso, a gente diz sempre que o Código de Processo Civil é o livre de cabeceira de cada um dos advogados e a legislação procedimental do processo administrativo tributário também. Eu divido esse tema com o professor Osiris e por conta até dos pontos que o doutor Osiris examinará aqui e foi convidado para vir examinar algumas coisas específicas que estão acontecendo nesse mundo processual administrativo na área federal. Eu vou só trazer aqui, traçar alguns pontos e chamar a atenção dos senhores para que possamos, tecendo algumas conclusões com a ajuda de todos que estão aqui participando da mesa. Desde ontem, logo no início da manhã, ouvimos o professor Souto Maior Borges falar brilhantemente sobre a segurança jurídica, chamar a atenção de todos para a segurança jurídica e aqui, nas duas exposições, também pelo menos de hoje, passando pela tarde de ontem, sempre chamando a atenção para este ponto da segurança jurídica. E ficou ontem muito preso a minha memória o que disse o professor Souto Maior Borges, que a segurança jurídica é a garantia de estabilidade nas relações sociais. E o seu repositório, que ele falava da dificuldade de se chegar ao que realmente é, se definir o que seja a segurança jurídica, mas dizia que o seu repositório está todo na Constituição, do começo ao fim. Em todas as linhas e entrelinhas da Constituição, é que nós podemos encontrar este limite do que seja a segurança jurídica. E aqui também, nas duas exposições anteriores, esses pontos foram chamados a atenção. Esses limites estão estabelecidos lá e de lá, dizia o professor Souto Maior Borges, E esses limites, para serem costurados, para serem amarrados num feixe só, são construídos, são retirados e construídos pela doutrina. A doutrina os vem estabelecendo constantemente. Quando ouvimos falar em interpretação, na linguagem e na interpretação da Constituição Federal, Modernamente, há uma tendência em que a Constituição deve ser interpretada conforme o regime governamental que esteja sendo exercido, a forma governamental que esteja sendo exercida. Seja lá como for, nós estamos sob o estado de direito da democracia. E é assim que a Constituição tem que ser interpretada, é assim que este princípio constitucional, como diz o professor Paulo de Barros Carvalho, carregado de valores muito mais fechados do que qualquer outro. É ele que embasa toda a relação social, é ele que embasa toda a conduta dos indivíduos. Então, aqui não estamos examinando os interesses de contribuinte ou os interesses da administração. Da administração e administrados, um contra o outro, outro contra o um. Mas os interesses de cada qual. Eu reconheço, por óbvio, que o interesse, vou falar só em interesse puro, interesse da fiscalização, é o de arrecadar, não podemos perder isso de vista. O interesse do fisco é de arrecadar. Mas o interesse da administração pública não é simplesmente o de arrecadar. É o de arrecadar para exercer todos aqueles pressupostos que estudamos tanto, do exercício da atividade financeira do Estado, mas o de arrecadar dentro de limites muito rígidos postos na Constituição. Na forma, no momento, no quântum que está ali previsto, que está ali estabelecido na lei. Um dos princípios basilares desta arrecadação é o princípio da tipicidade, o princípio da legalidade, subdividido ou convivendo com o princípio da tipicidade cerrada em matéria tributária. E se o fisco tem este interesse em arrecadar, a administração tem o interesse em arrecadar, mas dentro destes pressupostos muito mais fechados, como é que esta relação processual ou procedimental administrativa se dá? Como é que é utilizando estes instrumentos processuais adequados para que o contribuinte se veja na obrigação de pagar o tributo, para que o fisco se veja na obrigação de cobrar o tributo, mas dentro daqueles limites. Essas regras estão previstas ali na Constituição, no artigo 5º da Constituição, trazendo ao mesmo momento os limites para a atividade da administração e para a atividade processual. Estabelecendo que os litigantes em processo administrativo ou judicial são assegurados o princípio do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Disse o professor Paulo Conrado agora há pouco que os pressupostos para o procedimento administrativo são os mesmos do processo judicial. E devem ser mesmos, os instrumentos são mais ou menos os mesmos, devem ser adequados, devem ser amarrados, para que sejam mais ou menos na mesma linha de organização para alcançar aquele fim de arrecadar o que é adequado. O professor Geraldo Ataliba já escreveu que, sendo cumpridas as formalidades essenciais de que se reveste a atividade propriamente judicial e administrativa, próprias do Estado de Direito, forma processual e imparcialidade da administração, poderá o contencioso administrativo suprir, ou até excluir, a apreciação dessa matéria no Poder Judiciário, desde que a disciplina seja rigidamente obedecida. Então, se de um lado nós temos o fisco com esse interesse, de outro lado nós temos a administração com esse interesse também, mas com o interesse de bem adequar estas relações, e obedecer a obediência que deve ao princípio da ampla defesa do contraditório, é fácil nos conduzirmos à conclusão de que o duplo grau de jurisdição é absolutamente mais uma garantia do contribuinte. Quando o artigo 5º da Constituição estabelece isso, o contencioso e o administrativo, assegurados contra a ditória e a ampla defesa, não está apenas traçando metas a serem alcançadas, um programa a ser alcançado, que o contencioso administrativo deve ser criado, que o judiciário deve exercer a sua atividade, deve ser formado, deve ser organizado, apenas como uma meta a ser alcançada, mas estabelecendo um direito e uma garantia de todos, garantia da administração e garantia de administrado, garantia de contribuinte. Esse duplo grau de jurisdição, formado como está aqui no Brasil, não quero entrar em alguns detalhes que poderíamos fazê-lo aqui, mas esse segundo grau de jurisdição é o corolário justamente dessa garantia que tem o administrado. porque a primeira instância administrativa, seja na área federal, estadual ou municipal, o interesse mais presente realmente é o de lançar, o de arrecadar aquele tributo que pode, que deve ser cobrado, dentro daqueles limites rígidos estabelecidos. Mas a segunda instância é estabelecida, a legislação prevê essa segunda instância como uma forma de apuração daquele crédito tributário. apuração aqui no sentido de tornar mais puro aquele crédito, chegar ao seu limite mínimo de exigência, ou até, por outro ângulo, no seu limite máximo de exigência, com todas as suas nuances, se ele pode, se ele deve, quando ele pode, quando ele deve. Esse segundo grau de jurisdição é formado nas áreas federal, estadual, municipal, também deve obediência a todos esses princípios processuais que já foram comentados aqui agora há pouco, mas dentro da adequação, dentro da característica traçadas para este, traçadas pela legislação, e de forma bastante discutida, amplamente discutida, pela doutrina. Os princípios da informalidade, da razoabilidade, da verdade material que deve ser buscada, aí uma diferença com o processo judicial, da verdade material que deve ser buscada. No processo judicial, desde os primeiros dias de faculdade, não é de direito, nós estudamos que o juiz não pode procurar a prova, ela tem que ser trazida para o juiz, o princípio até da inércia do juiz tem que ser trazida, cada uma das partes trará a sua verdade para que o juiz decida quem é que está com aquela verdade. E o que não está nos autos não está no mundo. Mas no procedimento administrativo, a busca da verdade material, por óbvio que ela não significa, não pode trazer esta ideia de que a verdade material não faz parte do procedimento administrativo, porque não pode ficar a administração com esses processos andando sem término até que se encontre essa verdade material. Não, é óbvio que não é isso. Tem limites temporais muito bem adequados, muito bem estabelecidos para que se encontre aquele documento. Dessa maneira, se eu tenho na relação administrativa processual ou procedimental, se eu tenho os interesses desses em igualdade de condições, eu tenho as duas, nem são partes, os dois interessados aqui, o fisco de um lado e o contribuinte do outro em pagar o tributo daquela maneira que já comentamos há pouco, nessa relação processual, isso só pode ser, terá que ser trazido para os autos se alguma novidade, se alguma prova nova aparecer, tem que ser trazida para os autos, seja por uma ou seja pela outra parte, porque não pode ser interesse do fisco em arrecadar mais do que lhe é devido. Isto pode ser do fisco, mas não da autoridade julgadora. A autoridade julgadora a que adequar e apurar esta legalidade da exigência daquele crédito tributário, obedecendo até o princípio lá atrás, o princípio do direito material, que é o da legalidade, da estrita legalidade e da tipicidade na tributação. Admitir que a administração deve prestar-se aos desígnios próprios do fisco, que são os arrecadatórios, é trair em grande escala a própria essência da formação de procedimento administrativo, todos aqueles princípios que estão estabelecidos também no artigo 37 e vários outros artigos da Constituição, que seriam manifestamente antijurídicos e que seriam manifestamente também uma ofensa ao próprio interesse no julgamento, que é o de apurar aquele crédito tributário. Os julgadores administrativos é necessário que prescindam desta força de arrecadação, ditando decisões que tomem cuidado com essas decisões para que elas não conspirem contra a pureza do sistema constitucional tributário, aquela pureza que falava e que fala sempre o professor Souto Maior Borges, que é a essência da matéria tributária, arrecadação nas condições devidas. Dizia o professor Robson agora há pouco que a legislação é violenta nesse termo, ele dizia em outra característica, mas a legislação é violenta, sim, neste termo. É violenta para dizer que tem que ser obedecida, que os termos estão postos na Constituição e que não podem ser levados aos interesses de um ou de outro lado. Estes interesses vêm sendo examinados muito na segunda instância administrativa e temos agora, estamos comemorando, estamos comemorando, eu digo, todos estamos, contribuintes e administração, e administração no Estado de São Paulo, comemorando este ano, os 70 anos do Tribunal de Impostos e Taxas e hoje, ao final da tarde, teremos aqui no Tribunal o lançamento de um ementário histórico do Tribunal de Impostos e Taxas, justamente comemorando, é o término da comemoração que foi durante este ano, dos 70 anos do Tribunal, que sempre foi seguido no país inteiro, a legislação do Tribunal sempre foi seguida, é um dos tribunais, é o Tribunal Administrativo mais antigo do país e que é seguida em todos os estados e que é seguida principalmente por esta imparcialidade de que se reveste os julgamentos do tribunal aqui em São Paulo. Eu disse que eu não queria entrar nessa, mas agora eu já entrei na discussão que vem provocando a todos aqui no Estado de São Paulo, alguns não conhecem, mas um projeto de lei para modificar o contencioso administrativo tributário da segunda instância, me parece que passando ao largo desses termos constitucionais que estão ali postos em maneira resumida nesse artigo, nesse inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Neste projeto, o que está sendo discutido na Câmara é que a segunda instância seja criada uma terceira instância porque seria formada o plenário ou Câmara Superior ou Câmaras Reunidas ou Plenário, não sei que nome se daria isso, de ser realmente de funcionar como uma terceira instância porque seria formada por julgadores que não tenham participado dos julgamentos nas outras Câmaras. Isso me parece a formação de uma terceira instância que não está prevista nos termos constitucionais que foge desses limites ali traçados e foge porque não tem toda essa sequência este interesse jurídico, eu digo agora, em fazer o julgamento de modo a examinar aquela matéria e verificar a apuração daquele crédito tributário que está sendo exigido. Eu chamo a atenção para todos para que verifiquem quando tiverem um tempo este projeto de lei que caminha na Câmara para verificarem essa característica e chamo a atenção também dos representantes da fazenda que aqui estão e são vários para que examinem essa característica. Essa terceira instância foge dos princípios rígidos de análise do processo administrativo tributário que está lá previsto também na lei complementar no Código Tributário Nacional que é do âmbito da revisão que está no artigo 145 e que também é bastante discutido por outros e que só é permitido examinar aquele lançamento na forma como foi posta. Se eu crio uma terceira instância talvez o doutor Paulo Conrado a ideia que se teve de criar esta ideia da terceira instância é como eu disse agora há pouco e o senhor também houvera dito que o procedimento administrativo deve servir mais ou menos os mesmos parâmetros de organização do processo judicial e como dizia o professor geral da Taliba mas desde que a imparcialidade esteja permeando tudo isto de se criar essa terceira instância talvez esteja olhando para o poder judiciário e verificando que nós temos a primeira instância a segunda instância os tribunais federais estaduais e temos o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal só que na administração pública eu tenho as duas partes permanecendo ali na mesma configuração isso me parece que foge perde de vista este interesse na defesa dos interesses imparciais da fazenda e do contribuinte os critérios e apartar-se de tudo isso apartar-se desses critérios de rigidez permitiria que isso fosse apagado e que fosse buscado os interesses em benefício dos da cobrança de créditos tributários que não teriam sido discutidos com nuances que não teriam sido discutidas e como nós temos no Poder Judiciário e todos aqui discutimos muito isso conhecemos isso estudamos isso sempre como é que quando e como eu tenho parâmetros muito precisos para ir ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal eu não vou aqui entrar em grandes outras discussões que o Dr. Osíris traz aqui elementos muito interessantes e que tem chamado a atenção de todos que labutam nesta área para análise destes princípios constitucionais que regem a cobrança dos créditos tributários e que regem esta instrumentação do procedimento administrativo de cobrança de apuração de quantificação do crédito tributário que é devido por isso eu só queria trazer essas pinceladas do Dr. Clério para que agora o Dr. Osíris possa entrar precisamente no ponto que nós também queremos ouvir muito obrigada agradeço a nossa eterna professora Maria Leonor como sempre com sua nova experiência uma grande contribuição